Alva de biche Raminho de arruda na orelha vai ver Uma falta de pele, a moleca festeira Eu só quero viver Arrancar um sorriso de ti Pois um homem não deve chorar Te ensinei que a vida é chegada e partida É a última gota a cair Os segundos vão se esgotar Sigo a luz, mas te deixo esse samba calado Ea, ea, ea Ea, ea Ea, ea Menina que canta a cantiga do vento pra mim Canta e pergunta pro vento onde meu amor se escondeu Menina que canta a cantiga do vento pra mim Canta e pergunta pro vento cadê meu amor Eu sou o gabaneiro do nó desatado Quem manda na roda é tambor Aprende a escutar seu chamado Eu sou o gabaneiro do nó desatado Quem manda na roda é tambor Aprende a escutar seu chamado Aprende a escutar seu chamado Aprende a escutar seu chamado